Ó, olha que top esse recinto, detalhado em tudo que você precisa vender seu bicho em casa da melhor forma possível. A ideia hoje é mostrar qualidades e características que um recinto legal precisa para você ter seu bicho bem. Tá interessado? Quer entender um pouquinho mais? Vem com a gente! E aí pessoal, tudo bem? Thiago Lima de Mórias Brasil. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, ó, um dos vídeos mais pedidos, né? Então, na verdade, o pessoal pede muito falar de recinto, não dá para falar num vídeo só, porque nós temos modelos de recinto diferentes, finalidades diferentes. A gente já fez um falando das caixas dos organizadores, como podem ser adaptadas. E vamos agora trabalhar outras alternativas, beleza? E aqui esse vídeo em especial, nós tínhamos um apoio, assim, fora do comum, do pessoal da Exopets. Então, eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho em nome do Vitor aí, né? Um dos ônibus aí da Exopets. Então, assim, trabalho excepcional. Eles estão importando produtos, assim, de altíssima qualidade. Tiveram um trabalho muito grande em triar e avaliar realmente os produtos que eles iriam trazer. E são parceiros. Começou sendo cliente que vai conhecer e vai virando amigo. Hoje são grandes parceiros. E aqui um terrário que eles trazem, que eles vendem. E em breve também vão estar no site do Jibói do Brasil. Recintos, assim, de altíssima qualidade, pessoal. Eu falo, assim, de mão cheia. Hoje, no que eu rodei, em termos de detalhe, pra mim é o recinto mais top que tem no mercado hoje. Tá? E vocês sem dúvida, eu vou explicar por quê. Foi pensado em tudo. Pessoal, então vamos lá, parte por parte. O recinto aqui tá ornamentado, tá? Nós estamos mantendo aqui uma Jibói Arco-íris da Argentina. Uma pica dos alvarese. Vou explicar um pouquinho da finalidade. Pra começar, trava. Tá? Trava de segurança. Então, tem criança em casa, qualquer coisa. Vai, às vezes, em casa, um sobrinho, um primo, meio encapetado. Tranca, tira a chave e guarda. Então, segurança inicial ali, beleza? Do animal. Esse bicho precisa não ter segurança, senão foge mesmo também. Então, recinto. A opção de travar. Detalhe. Olha o beiral embaixo, gente. Coisa assim, parece que é simples, mas é super estratégico. As serpentes têm o hábito de urinar e defecar nos cantos. O pessoal faz terrário com o trilho embaixo. O bicho vai cagar e vai mijar no trilho. Difícil de limpar. Fica fedendo, assim. Então, esse beiral aqui, super proposital e estratégico pensado. Então, é um recinto que foi idealizado pra essa finalidade, tá? Então, muito importante. Ele todo em vidro, com alumínio, alumínio pintado. Então, assim, acabamento impecável. Então, aqui, ó. Beleza? Abriu um recinto aqui. Então, olha as portas. Todas as portas de abrir. Então, que dão segurança pro bicho. Não é aquela porta de subir, nem nada assim. Então, você não vai aqui prensar seu bicho a ponto de machucar. Portas leves, tá? Vida temperada. E, olha só pra você ver. Você não vê dobradiça. Um modelo de articulação, assim, excelente. Por isso que eu falo, acabamento impecável no recinto. Então, duas portas. Você tem acesso em todo o recinto. Pra você manejar com segurança no que você precisar, tá? E aí, o pessoal vai anunciar a ventilação. Então, assim, é outro ponto fundamental. Porque, se você não tem a ventilação adequada, você vai favorecer a proliferação de fungo. Seu recinto tende a ficar com temperaturas mais altas. Você aumenta a chance de doenças respiratórias do seu animal. E aqui, o recinto. Na parte de cima, toda em tela. Tá? Então, a tela que tem algumas travas. Vamos tirar aqui. Tirou aqui. Tirou aqui. E... Aqui, galera. Então, o teto do recinto, todo em tela. Uma tela de alumínio, toda pintada. Então, um negócio bem clean, ficou legal. E o mais importante. Você pode esfregar a mão. Não é abrasivo. Tá? É uma tela de alumínio. Que garante perfeita ventilação. E não é abrasivo. Ou seja, os animais, eles tentando procurar lugar. Às vezes, pra... Ou ir atrás de alimento, fugir alguma coisa. Ele força o focinho. E aqui, mesmo que ela force, ela não vai machucar. Então, assim, um acabamento impecável. Tá? Então, vamos lá. Encaixar de novo ali. Fechou o focinho. A travinha no meio. Beleza. Então, essa travinha com ressalto. Que ela não é bamba. Às vezes, o animal força. Vê um lugar meio bambu ali. Ele vai forçar mais. Então, eles travaram tudo. Ela é firme da parte interna. Para o bicho não forçar. Tá? Travou ali. Então, outra ponto. Olha lá no fundo. Em uma das laterais, tem uma tela com o mesmo acabamento de cima. Para possibilitar a corrente, fluxo de ar. Então, naquela lateral do fundo, também com tela de alumínio. Então, o ar entra pelas laterais e sai por cima. Então, ele possibilita um fluxo excepcional. Então, foi bem pensado. Todo resíduo de réptil requer, muitas vezes, uma iluminação, um aquecimento. Ou você vai colocar uma placa quente, pedra quente, uma cerâmica, uma lâmpada de ultravioleta. Depende do animal que você vai criar. E como você passa fio no vidro. Então, pensaram mais uma vez. Então, o vidro lateral aqui, ele é furado. E ele tem um acabamento plástico que regula o espaço do fio. Se tem fio, o fio ocupa aquele lugar. Se não tem, ele é fechado. Porque o filhote de cobra, qualquer buraquinho, ela vai enfiar o focinho. Vai forçar. Vai forçar até machucar, até esfolar. O bicho parece que ele não sente muita dor. Então, não pode ter fresta no recinto. Não pode ter buraco. E por isso que eu gostei muito desse recinto. Legal. O terrado tem uns pezinhos. Então, ou seja, no vídeo lá, pedra quente, placa quente. Se não viu, vai lá e assiste, você vai entender. Você pode colocar a placa quente externa no recinto. Colando no fundo dele. Então, garantia de higiene, tranquilidade excepcional. E a questão do substrato. Aqui, para ilustrar, tem o fio passando, esse fio é de uma placa quente. Que está uma placa blindada. Ela está dentro do recinto. Está dentro do recinto aqui. E aí, o substrato por cima. Aqui, olha. A placa que eu estou levantando para vocês verem. O substrato está por cima da placa. Então, eu vim aqui e coloquei o abrigo em cima da placa. Legal aqui. Aproveitando, estou com o abrigo na mão. Abrigo de fibra, pessoal. Muito top. Então, se você puder ofertar uma chance dele esconder, excelente. São animais que na natureza não ficam dando bobeira. Então, o que nós fizemos aqui? Tem um abrigo quente que está em cima da placa. E no fundo aqui, uma planta. Planta mesmo. Está uma cheflera que está criando uma outra condição de abrigo para o bicho. E olha aqui que legal. Olha ali. Ela enroladinha lá no canto. Então, o bicho está super à vontade. Se ele quer um abrigo frio, vai para lá que é um abrigo quente e vem para cá. O bicho tem opção de escolha. Então, assim, condição excepcional. Esse terrário aqui precisa manter um arco-íris a vida inteira. Excelente, tá? Então, muito bem pensado. No substrato. Isso é a Aspen. É um substrato de pinos. Vem embalagens assim. A gente só pede, descaprichou. Os caras garimparam muito lá fora para trazer produto de qualidade. Usado no mundo inteiro. Então, é um pinos. Ele é quase que meio que num ruído, assim. Então, não tem muito pó. E muito prato, gente. O animal defecou aqui. Você vem no cantinho, tira aquele pouco de pinos, joga fora e repõe depois. Então, fora do comum. E por último, aqui no final, os painéis, tá? De casca de pinos. Dá, assim, uma vida para o recinto. Dá uma realidade, assim. O recinto fica muito natural, tá? Então, são placas que já vêm no tamanho dos recintos. Tem recintos de tamanhos diferentes. Recintos de alturas diferentes. Você vai encontrar a placa dessas para comprar, para compor. O visual fica outra coisa, assim. Então, muito legal. Aqui, padrão do criatório. Nós estamos usando a vasilha de cachorro para água, mas você tem banheirinha de água. Você vai ter tudo na medida e o mais natural possível. O recinto fica impecável. Beleza? Então, mais uma vez, parabéns. É que só peço pelo trabalho. Galera, no site da Exopets vocês vão encontrar tudo. No site do G-Boys também vão encontrar produtos da Exopets. Então, assim, super recomendo. Tá? Produtos de alta qualidade. E não faz sentido a gente ter um bicho se não for ter bem criado. Então, estrutura é fundamental. O maior problema hoje que causa mais doença, recinto inadequado. Manejo inadequado. Tá? Então, se você conseguir um recinto, uma estrutura que já está acessível, você combina a parcela a perder de vista ainda. Isso vai facilitar ao máximo. Montou o recinto bem montado, pessoal, bem estruturado, você já vai resolver a grande maioria dos problemas que você enfrentaria. Beleza? Era isso aí. Um pouquinho, então, de recinto. Gostou? Acompanhe. Se inscreva no canal. Siga nossas redes sociais. E melhor ainda, deixe seu comentário. Fundamental para que a gente possa melhorar a cada dia e trazer mais informação, mais conteúdo. Beleza? Galera, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.